Olá! Em 2010, eu, com o professor Filipe Campelo e Leandro Toneto, desenvolvemos um projeto de experiência para paradas de ônibus. No Brasil, a experiência em parada de ônibus, normalmente, é uma experiência negativa. Usando a teoria dos appraisals, nós procuramos identificar quais eram as emoções negativas que os usuários das paradas sentiam. Duas emoções foram identificadas, irritação e ansiedade. A partir da compreensão do porquê dessas duas emoções, foi possível projetar uma experiência que evitasse essas duas emoções negativas. Meu nome é Celso Skaletsky, eu venho da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, estou aqui no Instituto of Design do Illinois Institute of Technology, trabalhando com o professor Stan Hooker.